Welcome to BrazilianPodClass. Bem-vindo ao BrazilianPodClass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number 148. Do you shave every day? High beginner level. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 148. Você faz a barba todo dia? Principiante de nível alto. In this episode, we are going to learn the vocabulary related to toiletries and some more expressions with the verb fazer. Neste episódio, vamos aprender o vocabulário relacionado com os artigos de uso pessoal e mais algumas expressões com o verbo fazer. Vinícius and Cristina are old friends. O Vinícius e a Cristina são velhos amigos. Cristina asks Vinícius if he shaves every day. A Cristina pergunta ao Vinícius se ele faz a barba todo dia. Você faz a barba todo dia? Faço. Preciso estar impecável no trabalho. Você já deixou a sua barba crescer alguma vez? Já. Geralmente nas férias eu não me barbeio. Estou vendo que você raspa a cabeça também. Para mim, é uma mão na roda raspar a cabeça. Assim não preciso nunca ir ao barbeiro. É, os carecas que nem você são os que mais gostam desta moda. Agora ouça este diálogo em português e inglês. Você faz a barba todo dia? Do you shave every day? Faço. Yes, I do. Preciso estar impecável no trabalho. I need to be impeccable at work. Você já deixou a sua barba crescer alguma vez? Have you ever grown a beard? Já. Yes, I have. Geralmente nas férias eu não me barbeio. I usually don't shave when I'm on vacation. Estou vendo que você raspa a cabeça também. I can see you also shave your head. Para mim, é uma mão na roda raspar a cabeça. Para mim, é muito conveniente. Assim não preciso nunca ir ao barbeiro. This way, I don't need to go to the barber ever. É. Yes, os carecas que nem você. Bald men like you. São os que mais gostam desta moda. Are the ones who like this fashion the most. Now repeat after me. Agora repita depois de mim. Você faz a barba todo dia? Faço. Preciso estar impecável no trabalho. Faço. Você já deixou a sua barba crescer alguma vez? Já. Geralmente nas férias eu não me barbeio. Não. Estou vendo que você raspa a cabeça também. Para mim, é uma mão na roda raspar a cabeça. Assim, não preciso nunca ir ao barbeiro. É. Os carecas que nem você. São os que mais gostam desta moda. Vocabulary related to toiletries. Vocabulário relacionado com artigos de uso pessoal. Bubble bath. O banho de espuma. Comb. O pente. Conditioner. O condicionador. Dental floss. O fio dental. Deodorant. O desodorante. Hairbrush. A escova de cabelo. Mouthwash. O antissético bucal. Razor. A navalha. A navalha ou a lâmina de barbear. Safety razor. O gilete. Shampoo. O shampoo. Shaver. O barbeador. Shaving brush. Shaving brush. O pincel de barba. Shaving cream. O creme de barbear. Shaving lotion. A loção pós-barba. Soap. O sabonete. O sabonete. Toothbrush. A escova de dentes. Toothpaste. A pasta de dentes. Verbs. Verbs. Verbos. To brush one's hair. Escovar o cabelo. To brush one's teeth. Escovar os dentes. To comb. Pentear. To shave. Fazer a barba ou barbear-se. To wash. Lavar. To wash one's hair. Lavar a cabeça. Translate into Portuguese. Traduza para o português. There is nothing like a bubble bath. Não há nada como um banho de espuma. To soothe your soul. Para tranquilizar a alma. Calm your nerves. Acalmar os nervos. And relax your body. E relaxar o corpo. Eu evito usar desodorantes que contêm alumínio. How often do you wash your hair? Com que frequência você lava a cabeça? I wash my hair twice or three times a week. Lavo a cabeça duas ou três vezes por semana. I usually shave in the morning. Eu geralmente faço a barba de manhã. Do you floss? Você usa fio dental? Here are some more expressions with the verb fazer. Eis aqui algumas outras expressões com o verbo fazer. Fazer a barba. Fazer a barba. To shave. Fazer a chamada. To call the roll. Fazer anos. To have a birthday. Fazer as pazes. To make up after a quarrel. Fazer as pazes. Fazer as refeições. To take one's meals. Fazer as unhas. To manicure one's nails. Fazer as vontades de. To comply with the wishes of. Fazer bem a. To be good for someone. Fazer caretas. To pull faces. Fazer compras. To go shopping. Fazer direito. To do well. Fazer greve. To go on strike. Fazer mal a. Not to be good for someone. Fazer prova. To take a test. Fazer questão de. To insist. Fazer um pé de meia. To save up a nest egg. Fazer um seguro. To take out insurance. Fazer uma assinatura. To subscribe. Fazer uma conferência. To give a lecture. Fazer uma viagem. To take a trip. Fazer-se de bobo. To play dumb. Translate into Portuguese. Traduza para o português. A lot of Brazilians come to North America. Muitos brasileiros vêm para a América do Norte. To save up a nest egg. Para fazer um pé de meia. I've subscribed to the Brazilian Pod Class. Eu fiz a assinatura do Brazilian Pod Class. I insist on taking her home. Faço questão de levá-la em casa. I have to study because tomorrow I have to take a Portuguese test. Tenho que estudar porque amanhã tenho que fazer uma prova de português. Os trabalhadores fizeram greve ontem. Take this medicine. Tome este remédio. It will be good for you. Vai lhe fazer bem. Eu faço todas as minhas refeições em casa. Ele se fez de bobo. E pretendeu não entender o que eu disse. E fingiu que não entendeu o que eu disse. That couple is always quarreling. Aquele casal está sempre brigando. But they usually make up five minutes later. Mas eles geralmente fazem as bases cinco minutos depois. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Pot Class is copyrighted 2008. gano- J我們的看 confusedirologska- Jenga… Jure… 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 Obrigado.